A CIDADE NO BRASIL 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 Nasceu a violina, o mesmo amor em casa, esquina Clarice do febo, pelas ladeiras por nós Olha a alegria, no galo das multidões E hoje, a mulher preta A mulher preta, a mulher preta E a mulher preta, a mulher preta E a existência se fio, eu me vou lá Alimentei a semente do amanhã E festejar, na vitória dos tambores Vestida de cores O meu dinheiro aqui, a tocar na obra aqui Esse sábado que me deu foi lia, que era porriga de Itamaracá Esse sábado que me deu foi lia, que era porriga de Itamaracá Esse sábado que me deu foi lia, que era porriga de Itamaracá Essa parte que me emociona Meu império da Tijuca